Música Pisa a bola, grande fita de Gaetano Espetáculo, cruzamento, um desfio Almancán, já vai gol Música 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 Atirar um cruzamento, atenção perigoso, dá para a esquerda Consegue, atenção pode marcar Atirou, gol Música Música Vamos agora ao Mito Albu Vai ser o pé, já bateu Música Música Ficou pela frente, e arraba entra gol! Contrado em nosso eco, vai com o campeão do Lindo Nilo Depois solta a bola para o Pinato Santos, joga a vitória com o jogador do Pinato Santos Vai ficar com a vitória, abulpa, descendo gol, atira gol! Bem-vinda! Ficou pela vitória! Ficou pela vitória, a vitória, já cruzou em escurtura Ativar a bola, no lado direito, Pitrógono, atira gol! A direita, do Vinicius, excelente, recebe para marcar, atenção... A vitória, paga mita, houve, ativa a bola, tira gol! Já pode dar gol, vai atirar gol, vai atirar gol! Estilo meteoro... Meteoros ao Barca! Pai Fico! Caminando em Pagascari, Caminando em Pagascari! São 1,1, 1 São 1,2 São 1,2 São 1,2 São 1,2 São 1,2 Tchau, tchau.